O presidente da Alerje, deputado André Ceciliano, foi homenageado com a medalha Ordem do Mérito Aeronáutico em cerimônia na Base Aérea do Galeão na manhã desta sexta-feira. A medalha é a maior comenda concedida pela Força Aérea Brasileira para reconhecer serviços prestados à aeronáutica por personalidades civis e militares, além de premiar os militares que se destacaram no exercício da profissão. Para Ceciliano, essa é uma homenagem a todos os parlamentares e que reforça o trabalho interligado da Alerje nos últimos anos. Primeiro dizer que é a Assembleia Legislativa que a recebe em nome das parlamentares, dos parlamentares. Isso mostra o quão acertado foi esses últimos quatro anos de convivência pacífica, harmoniosa entre os poderes e também as instituições. Eu fui muito ativo nessa aproximação das Forças Armadas com os poderes, às vezes resolvendo problemas pontuais como questão de água, questão de pavimentação, questão de acesso. Mas, mais que tudo, é a convivência desses últimos anos. Foram esses últimos anos que, representando a Assembleia Legislativa, possibilitou a gente esse momento. Então, só tenho que agradecer e dizer que, para mim, é uma honra estar aqui. O comando da Base Aérea destacou que a honraria foi uma forma de reconhecer o apoio do Legislativo Fluminense junto à Força Aérea e lembrou da importância da parceria com os poderes em benefício da sociedade. Essa é a maior comenda da Força Aérea Brasileira, a Ordem do Mérito Aeronáutico. E não só o Estado do Rio de Janeiro, a sociedade fluminense, como sempre acolheu muito bem a Base Aérea do Galeão, que estamos aqui há 81 anos, e reafirma essa parceria, esse compromisso entre a Força Aérea Brasileira e os demais poderes, tanto Legislativo, Executivo, Judiciário e, principalmente, trazendo essa comenda à figura tão importante do Legislativo, reafirmando essa parceria.